Estou no meio? Estou no meio? Não, pô! Ih, aí, bateram! Estava gravando isso? Lógico, tá. Oi, vai no meio. Tá bom, falou. Ele acha que era meio de campo. Gente, hoje é a bola de 70 reais da Nike. Uau, profissional! Uau! Uau! Vamos que os jogadores de profissional perdem o pênalti com essa bola. Essa bola é muito bonita rápido. Quer ver que é a bola? Quer dar um chute ali no coragem e feche a bola. Ah, não faz isso não, cara. Não, alguém vai pegar a bola. Não faz isso não! Vai, tio! Tá, mas o que tem a ver? Eu também não entendi. Eu queria fazer um fio de gol aí. O que tem a ver se você dá um balão pra cima e uma bola de 600 reais? Eu não sei porque eu comprei. Não, fala, fala. Não, fala. Não, não. Eu tava no mercado e falei, hum, bola de 10 reais. Vou comprar pra fazer um vídeo. Olha o print aqui. É, tava na promoção. Então hoje vai ser uma bola de 600, vai ser uma bola de apenas 10 reais e ver qual que sai mais golaços, que é o que vocês gostam de ver. E aqui, ó, que legal. Desculpa, Naya, que a gente tá usando agora a bola da Sky. Sky. Com acento. É Sky porque sobe muito. Exato, é o céu. Sky é céu em inglês. Tá bem bonito hoje, né? Nossa. Olha a estrela cadente. Olha lá, olha a estrela cadente, olha a estrela cadente. Mano, olha que legal. Aqui tá escrito, produto, bola de futebol. Ainda bem. Que susto. Achei que era um cubo mágico redondo. Não, esse aqui é o redondo mágico. Rouvei a piada do Túlio. É uma bola mágica. Vai ver. Vamos chutar ela. Vamos chutar ela. Pra lá, pra lá. Vamos ver como muda. No mesmo lugar que a CC. Então é isso. Vamos ver qual sai mais golaço antes de ter sua bola agora. Faz poucos segundos e ela faz muita curva. A bola foi no ângulo. Vamos ver se vai sair de novo. Então, gente, como vocês estão vendo aqui, eu tô aqui agora segurando a câmera. O Túlio vai defender. Hoje eu tô no gol aqui, ó. Porque o Wayne falou que tava com dois. Só eu, eu vou substituir a altura. Beleza. Então é isso, rapaziada. Então a gente vai chutar. Cada um vai chutar umas bolas. Aí vamos ver o que é melhor. A bola de 600 ou a bola de 10 bolas. Bora lá. Como sempre, eu começo os vídeos chutando agora. Tá saindo vários golaços no primeiro chute. Espero que saia de novo. Desculpa, arrotei, gente. Desculpa. Vamos então. Um chute com a bola de 600 reais e um chute com a bola de 10. Vamos ver qual que sai melhor. E o placar não é entre a gente. É entre as duas bolas, entendeu? Então, ó o placar aqui, ó. Uau! Uau! A bola de 600 e a bola de 10. Uh! Entendeu, né? Se a bola de 600 entrou, é um ponto pra 600, 600 e 10. E vai rolar. Vamos começar com a profissional. Tapareee! Nossa! E olha aqui, a gente viu nos comentários que vocês pediram o Túlio versus o Vitor no gol. Vai rolar um dia, hein? Vamos ver agora a de 10. Eu sei que vocês estão curiosos, mas a gente vai chutar bonitão. Nossa! Eles estão curiosos sim. Arrependidos de ter clicado nos vídeos também, hein? Eu vou tentar dar duas bombas iguais pra ver a diferença das bombas. Ele tava lá no canto já. Onde eu ia bater? Porque ele já sabia que ia bater assim. Porque eu tava treinando assim. Safado! Vou enganar ele, hein? Uau! Eu fiz a mesma batida! Owen, você tá dando a esperança. Caraca! O Nike faleceu aqui. Foi cortado ao meio. Foi embora. Agora legal. Perdão, patrão. Perdão, patrão. Perdão, patrão. Vai, beleza. O que você ia falar, Caio? Parece que a de 10 é ruim, mas não. Vamos tentar. Eu fiz um golasso com ela e tem sua vez. Vou lá. Eu queria fazer um comentário antes de chutar a 10 também. É que todo mundo chutou na direção do ar. Eu espero que eu também não faça a mesma coisa. O Túlio ouviu o vídeo. Ele gravou o vídeo, aliás. Deu ensinando as táticas pro Owen no gol. E ele pegou todas as táticas que está usando. Safado. Cruzando, cruzando. Nossa! Golaço! Todos do banheirista e o Flamengo também. Isso que é bom. O Ponte queria me atrapalhar pra chutar na cruzada, mas... Ele estava lá naquele lado, mas como a bola foi muito longa, o que é muito difícil de fazer, eu falei pro chutar do outro lado. Mas você acertou muito bem hoje. Tchau! Uhul! Quero ver qual de 10. 1x0 pra profissional. Vai de 600, qualquer um consegue bater. Quero ver agora. Ok, pelo menos eu fui horroroso, saiu voando pro orco do gol, mas o chute também foi terrível. O Chute vai ter um pedido pra você. A Owen chuta e ele para na posição. Tenta fazer algum meme aí, por favor. Obrigado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah! Uhul! Primeiro defendeu com o olho. Não me decepçoe, eu gastei 10 reais. Tava na promoção, era 19,90. Ah! Uhul! Perfeito! Magnífico! Quase! Dessa vez você bateu muito bem! Nossa, quase me lembro. Agora tá de alguma coisa, arrumado aí. Ah, desculpa, não diz. Vai fazer o primeiro gol no Túlio agora. Eu ia fazer o segundo, mas agora vou continuar com o segundo. fazer o primeiro agora é hora de botar os bingos nos is, goleiro segura ele ta no seu dentete rapaz meu deus cara você tem que falar como que está, como que está aqui, você vai depender ah cara é viajar no tempo né, no meu sub 15 foi assim né, então ó, eiii viu, já encaixa, vai tranquilo, vai pro jogo eu dei o nome pro meu chute anterior, famoso chute com medo de errar o gol agora o nome do chute é, errei o gol como assim, eu chuto reto com uma bola horrível e ela continua reta, ta de brincadeira não ouça a fala normal da minha bola, tudo mais de 10 minutos voltei, paeiro novo, paeiro novo não desceu, não desceu, a bola só subiu e começou a descer devagar que melda melda que melda vamo ah mais, é bomba do caiu louro? ah, tive que usar a bomba do caiu louro, não tava entrando, tive que usar a força você fica muito bravo, ele tá dando a vida, meu gol ficou bravo não, essa bola entrou ou não, eu não sei, tu entrou não entrou, infelizmente não entrou Eu vi que você tentou se matar aí pra pegar a bola no rebote, né? Pior que não pegou, se tivesse entrado ia valer, porque essa bola é muito difícil, então ia dar total método, mas não foi. Pode votar, não foi gol não, tô falando sério. Eu sou o VAR. Eu sou o VAR. Pera aí, domino o VAR. Ah, não foi, foda-se. Não foi. Gente, vem cá, o governo não vai, gente. Foi. Foi, foi, foi. 2 a 1, 2 a 1 para profissional. Mas vamos lá, eu acredito na minha 10zinha. Nossa! O melhor rasteirinha. Rapaz. Rasteirinha colocada devagarzinho no gol, replay. Agora a de 10. Tá pouco vermelha as costas do Túlio. Pessoal, olha aqui só, olha o vermelhinho. Meu Deus. Tá ardendo aqui? Olha esse vermelho aqui. Tá daqui aqui mesmo? Senhor Jesus, é. O vermelhão tá ridículo aqui. É tipo aqui inteiro mais ou menos assim. Fiz ele forte. Sinal que eu dou a vida pro vídeo. Nós tiramos da embalagem hoje. Chutamos poucas vezes com a bola. E ela tá explodindo. Já. Eita! Tá explodindo, guerreira. Vai, vamos. Vamos fazer um gol antes dela explodir. E essa bola entrou. Mais uma trave. A câmera de trás deve ter pego o efeito que ela fez. Se não pegou, bota aí. Meu Deus do céu! Câmera leve. Nossa! Oh, hein. Já foram duas traves, agora tô a hora. Deixa eu ver que foi bem. Toma! Eu tentei repetir a mesma dor, só que dessa vez eu fico ligado. Eu tentei chutar o tempo, mas foi no ângulo. Então, velho, eu também e a bola foi pro meio. Você chutou pro meio, ele defendeu e você falou, fiz o sério. Não, fiz como ele pediu. Sim, sim, como ele pediu, só que eu chutei no meio. E que foi ruim, né? Última rodada, 3 a 1 pra bola profissional. Meus últimos chutes. Eu quero que a 10 ganhe, mas eu vou chutar bem na profissional também. Vamos lá, então. Você caiu na bomba. Você caiu na bomba. Então vai na bomba. Enganhei, ele ficou paradinho, mas a bola foi quase 9. Agora é hora da verdade. Vamos ver se ela funciona com a bomba do caiu novo. Arrasou, tio, o goleiro ficou parado. Só mais um antes de vocês continuarem. Se fizer, vai valer ponto pra 10. Vamos ver se eu peguei amanhã. Tá 3 a 2, né? Não. Nossa! Que efeito foi esse? Eu não entendi nada. Entrou ou não? Não. Não entrou. Gente, meu nome é Pínola e eu abri uma casa de festas ali, ó. Em homenagem à minha careca. Eu vou chutar igual eu chutei a bolinha na trave. Só que puxar pro outro lado. Rapaz! Ai! Ai! Tadinho do tubo. E aí, Tulinho, como tá a situação aí? Acho que dá pra perceber que o meu lado direito rasteiro é o mais precário, né? É, dá pra perceber. Esse aqui também foi meu. Nossa, pior que eu tento esticar aqui, ó. Mas o corpo não vai. É, então. Mas valeu, não tem problema. É, bolinha. Você vai explodir já, já. Eu vou aproveitar o vento que está para dar efeito com voar. Ih, o goleiro machucou. Ah, quebrou o dedo. Nossa, senhor. Ele jogou a luva, gente. Não, mas... Rapaz. Gelo. Hernanes, quebrou mesmo? Tá pegando bem no dedinho aqui, ó. É, pior que o mesmo. A bola bateu no dedinho. Meu Deus, essa carreira de goleiro. Ah, super duro pra caceta. Crianças, não sejam goleiros. Zueira. Tem que treinar, tem que saber como cair. Nós dois, a gente não sabe cair. Eu machuquei o ombro já. Esse indevido machucou o dedo. Não tem como você ir no gol ser alguma coisa que você não sabe fazer. Tem que treinar. Tem que evoluir a cada dia. Por isso que ele quebrou o dedo e eu quebrei o ombro. Gente, eu acho que o vídeo vai acabar. Eu não vou chutar porque, infelizmente, nosso goleiro... Ah, tem um substituto aqui? Eu não vou pular. Se você chutar no ângulo, deu ruim. Lembrando que o ombro esquerdo do garoto tá machucado. O que ele falou? Direito. Ah, direito. O meu tá esquerdo, mas direito. Mas o goleiro vai defender. Então, pessoal, vamos ensinar o vídeo. Aqui só falta eu pra chutar. O Vitor agora tá no gol porque sobrestuiu o Tulio que se machucou agora. E vamos ver como vai ser. E aí a gente encerra o vídeo. E vamos ver como foi o resultado final. Gravaram isso, não. Coloca aí, Fred, de novo. Minha mãe. Que golaço, gente! Meu ombro machucado é o direito. Essa é a única bola no ângulo que eu cravo pra vocês que eu pegaria se eu não estivesse machucado. Aí eu posso dar essa desculpa que não vai acontecer mesmo de novo? Porque eu não vou estar machucado a próxima vez? Aí não... Eu já deixei o que eu queria fazer, como sempre faço no vídeo, chutar de direita e esquerda. Eu já deixei uma de cada na bola oficial. Bem, a bola de R$10,00 pelo enquanto não fiz nada. Vamos ver o que acontece. Uhul! Fiz o gol mais do goleiro! Vitor! Que foi isso, Vitor? Sei lá, de costas, uma calcanhar. Ia ser bem legal. Viu mais legal do que? Não preciso jogar. Mas não rolou, mas tudo bem. Obrigado. E o Caio vazou porque foi lá pra pegar as Pizza Hut, que ele não aguenta e tem que logo pegar as Pizza Hut, que já vai ser outro vídeo do canal. Valeu! Se inscreva no canal, deixa o like aí, vamos bater 3 milhões. Desce e se inscreve. Segue eu no Instagram, segue o meu Instagram, segue o cara no Instagram, segue o teu no Instagram, segue todo mundo no Instagram e é isso aí. Valeu? Um beijo, uma Pizza Hut. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.